Resposta sem perguntas Você é confusa demais Só me atrapalha Estraga tudo Mas se me deixa pra trás E as minhas perguntas Sem respostas Coisa que não se fala Vê se me esquece Um pouco de orgulho São tão simples Minhas perguntas Você não sabe o que é Vê se me esquece Eu vou pro outro lado Faça o que quiser Resposta sem perguntas Sem perguntas Você é confusa demais Eu vou pro outro lado Eu vou pro outro lado Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.